Vamos estudar como as redes são classificadas. Vimos na aula passada que as redes evoluíram para o que chamamos de a internet das coisas, onde vários tipos de computadores, nada convencionais, se comunicam através da internet. Mas as redes, durante esse processo de evolução e crescimento, precisaram ser classificadas e organizadas. Dessa forma, são usados os seguintes critérios para classificar as redes. Topologia física e lógica, meios de transmissão, de acordo com o ambiente ao qual se destinam, abrangência e quantidade de computadores. E de acordo com esses critérios, as redes se dividem basicamente em redes PAN, redes LAN, MAN e WAN. Vamos ver um pouco sobre cada classificação. Redes PAN ou redes pessoais. Essas redes são as redes de menor abrangência e com menor número de computadores, pois são tipicamente o tipo de redes que usa tecnologia sem fio e que estão presentes na sua residência. Elas não têm fins comerciais. Redes LAN ou redes locais. Essa é a classificação mais comum para as redes hoje em dia. O tipo de rede que você mais verá no seu dia a dia será uma rede LAN. As redes LAN são versáteis, pois permitem uma grande quantidade de diferentes computadores conectados numa área geográfica maior que a PAN, porém limitada a residências, escolas, empresas e escritórios, que no máximo estão separados por prédios diferentes, porém numa mesma área. As redes LAN são redes para uso em comum, para várias pessoas e normalmente são montadas para uso comercial. Redes MAN ou redes metropolitanas. As redes MAN interligam várias LANs geograficamente próximas, até algumas dezenas de quilômetros, numa área que abrange bairros inteiros ou uma cidade. Um típico exemplo de redes MAN são as redes de TV a cabo ou de internet e TV por assinatura. É muito comum esse tipo de rede mesclar cabos de par trançados com fibras óticas. Redes WAN. As redes de grande área. Esse tipo de redes é o de maior abrangência, pois interliga países e continentes. A internet é o exemplo mais comum de uma rede WAN. A internet, que é uma rede classificada como WAN, usa para comunicação o protocolo TCPIP, ou o conjunto de protocolos do TCPIP, como você aprenderá nas próximas aulas. Dessa forma, para você fixar bem, veja na figura novamente as principais classificações das redes. E neste momento, você está assistindo a esse vídeo em qual tipo de rede? Até a nossa próxima aula, onde aprenderemos que, além da classificação das redes, uma rede também possui a sua topologia. Não esqueça de dar um like para promover o vídeo e de se inscrever no nosso canal.